Feliz dia De quem? Da mamãe Tá bom, da mamãe, tá certo Feliz dia de quem? Da mulher? Feliz dia da mulher Olha aí Olha minha sogra até ela amigo Olha aí Feliz dia das mulheres Dona Marisa Que beleza hein Dona Marisa, a senhora aqui Queridão, eu quero Queridos e queridas, eu quero dizer a vocês Que hoje é o dia da mulher E sem vocês nós não seríamos nada Tá aqui a minha musa inspiradora Que me deu o presente De ser pai de três filhos E ter três netas maravilhosas Eu sou cercado De mulheres, né? Vocês viram agora aqui no nosso café da manhã Deus me deu Três netas e tudo mais Eu quero dizer que como diz a Bíblia Sobre Maria, mãe de Jesus Bem-aventurado sois vós Entre as mulheres, cada mulher é uma benção E tem que ser uma benção dentro de sua casa Esse negócio de mulher Ajudadora, submissa Blá, blá, blá Isso é um detalhe Querida, assuma o seu papel de mulher Seja uma mulher segundo o coração de Deus Provérbios fala Que a mulher cri-cri É igual uma goteira, né? A mulher richola Que o negócio fica Tem, tem, tem Faça isso Seja uma benção que você Seja uma pessoa maravilhosa Igual alguém que eu conheço aqui Que Deus abençoe o seu dia Feliz dia da mulher Amém 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 Amém